Olá, meu nome é Aline, eu sou mãe do Miguel e faço parte dos 10 anos do Colégio Sesc. O Colégio Sesc completa 10 anos dedicados à educação e ao longo deste tempo, transformamos muitas vidas e mudamos diversas histórias. Um exemplo disso é a história do Miguel, ex-aluno do Colégio Sesc Contagem. O Miguel é uma criança autista e nós chegamos naquela fase de que tínhamos que buscar uma escola para o Miguel. Fomos em várias escolas, visitamos, mas não encontrávamos aquela que falasse assim, é aqui que é o lugar para ele, a gente não sentiu aquilo. E quando a gente chegou ao Colégio Sesc, que nos apresentaram a estrutura, a metodologia de ensino, o Miguel ficou super à vontade na visita da escola, não queria nem ir embora. A resposta que nós tivemos do Colégio foi a seguinte, aqui o Miguel não é autista, aqui o Miguel é o Miguel. Nós não tratamos o Cinti, nós educamos a criança. Então aquilo foi para a gente um divisor de águas realmente e nós sentimos, é aqui, aqui é o lugar para ele. No início, a gente como mãe achou que ia ser tudo muito difícil, mas o Colégio Sesc teve todo o cuidado de explicar para as outras crianças as dificuldades do Miguel, como que o Miguel era, o Miguel um pouco diferente. As crianças entenderam aquela situação e tratou ele com muito carinho, sempre ajudava ele nas questões que ele precisava. Para o Miguel, ele estava assim, além de trazer o lúdico para ele, trouxe para ele também a questão da independência. O Colégio Sesc para a gente significou transformação. O amor com que ele foi recebido, realmente o Sesc fez a inclusão que a gente gostaria que as outras escolas também fizessem. Para o Miguel, que tem apenas 7 anos, 10 anos é uma vida. E para a gente também, porque aqui no Colégio Sesc, cada dia importa.